Bem-vindo, bem-vinda ao dia 12 de meditação dos 21 dias no nosso Centro Chopra. Hoje falaremos de abundância e da lei da intenção e do desejo. No segundo dia da nossa jornada, perguntamos a nós mesmos o que é que eu realmente desejo. Agora pergunte-se novamente e seja tão específico quanto possa nas suas respostas. Quando você tiver clareza com suas respostas e suas intenções, soltando-as no campo infinito da potencialidade, então se tornará satisfeito no lugar e tempo oportuno. Hoje meditaremos com o Deepak. Se fizermos a nossa parte, o universo virá ao nosso encontro. Relaxe, abra sua mente, escute com todos os seus sentidos. Deepak está de regresso com a gente. Quando se tem consciência da abundância, é possível ver a vida como uma aventura mágica, aonde se satisfazem as nossas necessidades com abundância e graciosidade. Isso inclui a habilidade de ver beleza em qualquer lugar que formos. Ter gratidão como a nossa primeira emoção abrirá o nosso coração para todas as pessoas que possamos conhecer e confiar no plano cósmico. De acordo com a lei da intenção e do desejo, nós reconhecemos que o campo mais profundo da realidade é um campo energético que dá origem a todas as formas de criação. Direcionando seu foco para o que deseja criar na sua vida, beleza, amor, prosperidade energizará o seu objeto de desejo e o atrairá a seu campo. A atenção energiza, a intenção transforma. A atenção energiza, a intenção transforma. Uma vez que você clarifica as suas intenções, as envia para o silêncio e desapegue, e permita que o universo se encarregue dos detalhes. Hoje eu os guiarei através de uma meditação em forma de visualização para que criem sua intenção e depois a liberamos. Então, vamos começar. Então, comecemos. Por favor, procure um lugar confortável, apoie suas mãos gentilmente sobre o colo e feche seus olhos. Deixe-se levar pela sua mente para uma praia linda e exuberante, onde ao caminhar você sinta a areia dourada como um açúcar entre seus pés e a maré das maravilhosas ondas de cor turquesa vem e vão batendo nos seus pés. Você consegue sentir o aroma fresco da brisa salgada e a inspira profundamente pelo seu nariz. Na distância, você avista um bando de gaivotas que deslizam sobre o mar de forma graciosa, uma multidão de golfinhos brincando e se divertindo na água. Na sua proximidade tem uma garrafa que contém uma pluma e um pergamino que você pega com suas mãos. No pergamino, comece a fazer uma lista das suas intenções mais desejadas, uma por uma. Esses são seus desejos mais profundos. Quando você completar sua lista, você coloca o pés e 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 o pés. Ao terminar sua lista, devolva o pergamino para o interior da garrafa, sele a garrafa e a jogue o mais distante possível no vasto mar. Sinta a abundância da linda praia que nos rodeia. Peça ao universo que leve o conteúdo da garrafa e lance essas intenções ao ciano da abundância. Agora, respire profundamente e introduza suavemente o mantra sânscrito referente à lei da intenção e do desejo, repetindo-o mentalmente e deixando-o fluir com facilidade. Meus atos e ações são apoiados pela inteligência cósmica. OM RITAM NAMA OM RITAM NAMA OM RITAM NAMA Por favor, continue com sua meditação. Eu cuidarei do tempo e ao final, ouvirá um sino suave para indicar que é hora de parar o mantra. OM RITAM NAMA OM RITAM NAMA OM RITAM NAMA Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Também. Namastê. Legenda Adriana Zanotto